É igual o glitch no Dark Tracer, o Dark Tracer é uma árvore lá que dava pra pular se você glitasse assim Holy! Caralho, moleque, eu sou um deus! Fala aí, pessoal, tu legal! Jimenar aqui, ou o Demi para os mais chegados no canal E seguinte, tá? Tá rolando promoção lá na loja, sim, a mesma loja que vende as camisetas da Assassin's Store, ok? Camiseta Sinistro, Miojão, Rage, todas elas estão sendo vendidas lá por 35 reais R$34,90, tá? Por conta da Black Friday Que seria, no caso, Black Loja, porque são alguns dias a mais aí Começando hoje, se não me engano, começa quarta-feira e vai até terça-feira da semana que vem, tá? As datas estão todas aparecendo aí embaixo O cupom desconto, caso você compre 4 camisetas, você vai comprar as 4 por R$120 Também é um desconto bem interessante, só usar o cuponzinho lá na loja, fechou? E outra coisa, hoje, 8 horas da noite, começaremos a live stream lá na Mixer, tá? Jogando God of War no modo hard, tá? Não é o Very Hard ainda Fiz um vídeo recentemente falando disso, vai atrás, assiste lá Vou deixar um card aqui aparecendo pra você acompanhar Pra você não perder as live streams, tá? São as últimas lives lá da Mixer este mês, então Fica ligado, mano Últimas lives da Mixer não Últimas lives da Mixer não neste mês Mas últimas lives da Mixer Que vão até o fim desse mês Agora ficou bem explicado Então é isso aí Valeu e espero muito que curtam o vídeo, velho Tamo junto Blink Town é aquela área com veneno que você matou aquele lag Ah, tá Claro Eu ainda tenho que ir lá, verdade Tem aquela área lá e tem essa área aqui, né? Bom, vamos naquela área lá então Já que eu ainda não... Não terminei ela, né? Verdade, eu fiz ela pela metade E lá vamos nós again Vou colocar já o negocinho aqui da lava, né? Reduzendo em lava e a gente ainda tá leve Ok, perfeito Ó, uma tia ali Não, não foge não Achei que você era brother Bom, pelo menos ele matou os bichos Tá, matei o brother do piromante aqui, tadinho Que nojo, mano Turi, 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 turi Ó, lá na frente tem item Nossa, eu acho que eu nunca fui lá, né? Ficou muita preguiça Eu quero pegar aquele item lá então agora Pera aí Se for só uma alma eu vou ficar muito triste, né? Se for só uma alma eu vou ficar muito triste Ô, bicharada, não me mata, não Não me mata, não Que delícia de bicho Ah, sério Eu comi até que foi um frog muito grande, Tanita Me arrependi muito Flâmula Tá, eu posso ir embora então Ai, ai Eu vou morar, eu vou morar Eu vou morar Uh Corro Beleza, pegamos alguns itens ali Certamente que eu nunca vou usar na vida Mas Agora pra onde? Derecha Sobe o galho Ah, eu vou ter que subir num galho É aquele ali que eu tenho que subir? Ah, aqui Ah, aqui Eu olhando pro outro galho Subindo em um galho Perguntando se era pra eu subir no outro galho Nossa, meu Deus Escudo de tábua Caralho Estou muito forte É, agora Tem parede secreta aí Ah, tá Uh Humanidade Gêmeas Ah Meu Deus Que jogo incrível O Grande Algarra Esse aqui é delicioso Algo assim não, né Nossa, que legal, mano É bom que a série no YouTube Vai ser bem completa, tá ligado Bom, vamos lá Vamos enfrentar os novos inimigos Que teremos, então Começar incrível Ah, o bichinho já sumiu Mas eu vou lá só Aí trolou, né Jun Ah Difícil, né Pô, lugar facilmente andável Meu personagem cai, velho Aí foi Por isso do meu personagem Não tenho culpa Não aguento mais O cara disse A melhor coisa de Dark Souls É começar a ir no foda-se Depois que tu já morreu Na primeira vez Você sempre vai com medinho Aí as próximas Você vai no foda-se Vai dar a Titanita Pô, mais perdido que eu Só dois de mim Legal Bom, já deixei vários itens pra trás Inclusive minhas almas Mas eu nem lembro Quanto é que eu tinha Então não vai fazer falta Se eu lembrasse Seria diferente, né Nossa, tô numa posição Aqui na cadeira, velho Tá doendo muito Minhas costas Meu pescoço Ah Peraí Dali mesmo Deixa eu dar uma checada aqui Se mandaram alguma coça Não, nada importante Então fechou Boçanga Boçanga aquele ali Menos um Menos dois Uh Mas eu só vi num espaço Que eu jurava que era De qualquer bicho Menos o meu Mas é o meu próprio passo Ai, ai, ai Uh Ai, eu jurava que eu ia morrer Ai Eu não vou querer ficar Nenhum segundo perto Dessa neblina Não vou não Ok Sei lá o que Do rei sem nome Eu vi alguma coisa pra cá Ah, essa Essa escadinha Que eu não sei pra onde é que vai Mas Eu tinha que ter achado Essa escadinha aqui antes Que eu não achei Daí eu caí e vivi Pelo menos eu tô vivo Né É Ok Já aprendi pra onde é que tem Que descer Sim, minha resistência A maldição tá muito baixa Eu certamente vou morrer pra isso, né Então deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa boa Contra a maldição Não tem nada contra a maldição Opa Rescência a maldição zero Ah, é tudo zero ali, ó Beleza Só pegar uma rupite assim Pronto, agora eu tô bem resistente a maldição Não faço ideia de como é que eu chego ali, mas Bom Aquele item ali vai ter que esperar, né No dia que eu criar umas asas A gente pega ele Aqui são os ovos, velho Oh, os cogumelão Os cogumelão É muito engraçado esse cogumelão Putz, eu vou ter que subir aqui Que isso, brother Não dá dessas Vocês vão cair, meus queridos Oh, what? Tem item ali em cima Bom, a gente tá sempre descendo E tem itens lá em cima Eu tô meio perdido E aí Um... No... Sangrou, né, bonito? E eu acho. Os bichinhos soltam um gritinho muito louco quando morre, velho. Nossa senhora, aqui. Triste, mano. Todo mundo morreu, matei a família, velho. Sangrou? O cara tem uma resistência a sangramento ferrada, velho. Deu quase dano nenhum. Bom, cheguei em algum lugar aqui, né? O Lago das Cinzas. Ô, louco, tem uma fogueira ali no meio de... Cara, que cenário incrível, velho. Que lugar lindo, mano. Ai, caceta, o dragão branco de olhos brancos. Tá ali. Ai. Me fala que esse bicho não vem aqui. Nossa, essa trilha sonora tá fenomenal. Boa, foi. Oh. Oh. Mano, o dragão branco de olhos azuis ali, velho. Jogado em modo de defesa. Ai. Ai, velho. Foi sem querer, querendo. Eu fico com medo do bicho. Ai, velho. Não valeu, mano. Mas essa roupa do Chester não parece muito aquelas skins compradas ali em jogo? Normalmente todas as skins são bem parinhas e daí você compra uma skin que é foda, assim. Tá, como é que eu vou matar esse bicho? Ah, ele tá chegando mais perto. Ok. Ok, ok, ok. Easy, easy, easy. Cabeçada, cabeçada. Ah, vou ficar cuspindo, porra. Dá a cabeçada igual a outra aí, né? Ai, que agonia esses bichos chegando perto, olha. Olha. Caraca, é tipo um Hydra versão muito mais difícil. Comento bom pra se usar escudo, hein? Puta merda, que diferença. Ah, mas essa espadinha também tem um alcance sensacional, hein? Eu tô enfrentando um inimigo grande, velho. Vou tentar segurar só no Inuamon depois que eu defender. Eu não vou ter capacidade de fazer isso, eu sou muito ruim pra isso. Ok, carrega toda a estamina, boa. Eu tava mirando na Hydra, por isso que eu tava uma merda. Agora vai melhorar o rolê. Ou não, ou não. Cortei uma cabecinha? Cortei uma cabecinha, molecote. Cortei mais uma cabecinha? Cortei mais uma cabecinha, molecote. Menos uma. Quase morrendo, quase morrendo. Não é a cabeça do bicho. Ué? Sumiu. Ué, mas daí tá difícil, né? Bom, beleza. Mais duas. Mais uma, ela morre. Sem cuspir. Acabou? Hehe, molecão. Cama de dragão duas ainda, hein? Boa. Show. Que linda essa Hydra, é verdade, mano. Olha a trilha sonora desse jogo, velho. Coisa linda, mano. Ai, caraca, que susto! Cama de dragão. Agora ficou bom, hein? Tem uns passarinhos na água. Além desse bichinho. Vamos usar uma humanidade. Não pôr nada, não? Não. Podia ter usado a cabeça do Mímico, sim. Só que daí foi muito rápido, né? A gente mal matou o bicho. Eu não sabia que ele tinha morrido. Uma patinha. Que bichinho rando esse aqui, né, velho? Essa área aqui me lembrou um pouquinho do Dark Souls. Não me pergunte por quê. Tchau. E... 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 Não sei muito bem se era pra cá não, mas Maldito Caralho o dano Holy Ah, eu podia ter usado uma humanidade Vacilei, não gastei um Essos atoa Aqui eu volto tudo de novo, não tinha uma entradinha ali pra direita, meio que secreta Ah, foi de onde a gente, a gente já tinha visto ali né, na verdade Então tá, entre ali só pra matar os carinhas e tá Tamo saindo então Mais um caranguejo, caramujo Bicho estranho Au Vim pra ver Dark Souls, mas a novela mexicana tá melhor Mas como assim, velho? A gente tá jogando Dark Souls Queria que eu fizesse o que no Dark Souls pra te entreter, meu querido Até o Dragão branco dos olhos Azuis a gente já enfrentou, velho Novela do chat Ah, faz sentido A novela mexicana do chat Sempre assim né Vista estonteante É... Pra ali não, sinceramente Mas pra lá tá legal Tava né Cara, só queria mais uma... Mais uma fogueira Porque sinceramente, se eu morrer aqui E tiver que correr nem tudo de novo Meu Deus do céu Eu já vou sair dessa área aqui já Ai, outra fogueira Foi só eu falar, graças a Deus Ô brother, fica de boa aí, tá Deixa eu sentar na fogueira Fica de boa aí Graças a Deus Aderir ao pacto Sim Sempre que a gente adere ao pacto a gente ganha alguma coisa Por que não né Pedra da cabeça de dragão Olhos de dragão Tá O que que a cabeça de dragão faz mesmo, que eu não lembro A gente emite o sopro do dragão Incrível, hein Uh Grande espada draconiana A gente tá cortando o rabo de todo mundo, velho Coitado dos bichinhos, né, mano Eita, passei, eu acho Aqui Grande espada draconiana Porra, esse dano 390 de dano Ah tá, mas não... Ah tá Não tem nenhum parâmetro favorecido Literalmente só 390 de dano e acabou, tá ligado E precisa de 50 de força ainda pra segurar o trem direito Quero só ver como é que ela é Nossa, que espada sem graça Senhor Cadê nossa bebê? Vou lá pra baixo Valeu, meu tiozão Seu rabo foi bem útil pra mim, velho Estou bem feliz com o seu rabão Falaram que esse dragão aqui é bem importante pra lore do jogo Só que eu quero muito saber o que acontece se eu fizer isso aqui com ele Então Nada pessoal, ok Feio, mano Cara, ele nem liga, mano Ai, eu errei Não, acertei Ele nem liga A gente já pode reforçar algumas armas na real, né A gente pegou bastante titanita cintilante Não, na verdade a gente pegou nenhuma Esquece o que eu falei Não, mentira A gente pegou 3 429 de dano É interessante, velho Lâmina do caos Titanita demoníaca Ah, tá A gente já pegou esse machado meia-lua aqui Matando o tiozão lá, né Dente de dragão Isso aqui que eu queria dar upgrade Ah, mas precisa de muita alma pra upgrade nisso, velho E falta mais uma titanita cintilante Pra nossa tracejadora ficar No máximo Show de bola Só fazer uma coisa aqui antes Vamos upgrade logo no dente de dragão Porque Eu quero usar ele no próximo boss Vamos ver quantas almas daqui vai dar Mais 12 mil 14 almas daqui vai dar Quanto isso? 70 mil almas Caralhos Meu Deus Eu tava esquecendo de usar o bagulho, velho 60 mil Pouca gente sabe Mas era pra ter um boss nessa área E foi removido Sério? Que bad Eu odeio esse lance de boss removido No Shadow of the Colossus Até hoje eu fico pensando Como seriam os outros Colossus E até hoje eu fico puto Porque não teve outro Shadow of the Colossus Que era bem legal O jogo gostava Beleza 193 mil almas Vai dar pra subir alguns níveis Tipo vitalidade Fortitude Força eu vou subir mais um Só pra gente poder usar o outro item lá Ou será que não? A gente quase não tá usando ele na real A gente assim D3 a gente continua subindo Não aumentou em nada a nossa força Nosso dano Não aumentou em nada nosso dano Deixa eu ver Não aumentou em nada nosso dano Se eu aumentar tudo em D3 Aí aumenta um de dano Tá ligado? Deixa eu ver Já os PV Aumenta bastante Se a gente UPA E a Fortitude também Põe umzinho na Fortitude Vários na vitalidade Olha sim, molecão Oh yeah, mano Foca Hum É isso Agora a gente tem que ir pra onde? Vamos tentar explorar essa área aqui rapidinha Porque quando ela chegar Eu acho que vou fechar lá, ok? Vamos dar ali então Essa área aqui eu acho que não é muito grande, né? E daí a gente terminou a maioria das áreas Vai faltar uma área só Pra gente ir Pelo menos que eu não me lembre, né? Colocar o anelzito Era aqui mesmo, clã? Aqui era só o boss e acabou? Ou tinha caminho? Matou inseto pra salvar solar O solar Não sei que inseto Nem sei Não sei Ah, ali ó Eu não sei que inseto é E nem que parte foi Desculpa, gente Desculpa, gente Essa área aqui Tô só por uma escaminha De dragão, hein? Não recebi notificação Perdi muito Cara, perdeu Duas horas de live, velho Por isso que eu falo Clã, sempre segue nas redes sociais Manos Vocês vão perder muito conteúdo Rede social não é de enfeite Eu divulguei nos histories hoje do Instagram E também Ó o caramba E também no Twitter É só colocar lá pra receber notificação dos dois Uai Ah, tá Alma de grande herói Nice Esses bichos aí parecem não acordar Retira o que eu disse Eu ia falar agora que os bichos eu achavam que não acordavam E acordou, tá ligado Tá O tiozão pulou extremamente alto Deu uma cruzada no chão E morreu fácil Tá, eu já vi um item lá longe Não quero arriscar ir lá Sério É, a maioria dos itens não vão ser muito interessantes É verdade, essa área aqui é bem aleatória, né? É só tipo um lugar cheio de bicho e acabou Não tem muita coisa Quer dizer, eu ainda não sei se tem muita coisa, né? Pelo que vocês estão dizendo, sim Tem pouca coisa Ui Vamos ver se tem Nope Eu vou testar todas essas paredes aqui, velho Tem muito cara de parede ilusória Alguma aqui vai ser Aqui deve ser, ó Aham Pra uma fogueira Uit Show de bolinha Vamos pegar aquele item lá, ó Quer dizer, eu até pegaria se eu soubesse chegar lá Mano, esse anel não faz milagre Eu vou morrer Menção divina Ai, que sensacional Só item bom mesmo, hein Puta que pariu Eu tô muito surdo, sério Eu tô muito surdo, velho É muito alto esse barulho Caralho, moleque O pulo do bicho é muito alto, velho Oi, o bicho não para, não Tá, o que tem que fazer nessa área? Tô vendo nada Não deu Que? Ah, um tá dando no outro Eu tô definitivamente meio perdido Ali Caralho Caralho Uh Me sinto tanto quanto mais safe Fique Vamos lá, vamos lá Vamos lá Lugar topper Aquele jeitinho que a gente gosta Boa, boa de menor Boa Parabéns Uma hora você vai matar aí a A estátua Tá Perdi pro caule ali Perdi de novo pro caule Puta que pariu, velho Au Bem gostosinho Ficar matando esses bichos Ou não Ai, minha fortitude Boa Peraí, gente Rapidinho Só chegar aqui Ok Porque a Nanda tá vindo de Uber Eu gosto de ficar olhando Pra ver se vai chegar bem e tal Sabe Deixa eu ver se tá tudo aqui O pessoal do canal não deve saber Mas quem tiver vendo esse vídeo aqui Gravado Vai saber agora, né Eu tô morando com a Nanda Já faz um tempo Já Então Quem acompanha as lives aí Já sabe há mais tempo Né Mas Que bicho é esse Pô Não sei como é que você Ataca Mas normalmente Inimigo grande Do Dark Souls É fácil de matar É o padrão Inimigo grande Costuma ser easy Então é assim que eles se reproduzem Será Desculpa, viu Meu senhor Desculpa mesmo Eu sei que era um momento delicado Olha o cacete É uma de herói Eu vim daqui, né Eu vim daqui Tá Voltei só pra ver o cara transante Ali Que maravilha Será que é ali o objetivo? Meu Deus Tem muito bicho aqui Meu senhor Eu tinha ido por cima Caraca Que lugar bonito Ó Porra Molecão Catalisador de Zalif Será que esse dali Era Zalif? Bom Bosta ali Mas tem uma baita área Ainda pela frente Eu acho que esse daqui É o boss Bom Vamos deixar a área Pra depois Boa sorte Ai Que medo Uhul Tony Hawk's Pro Skater 2 Berço do carro Meu senhor Vou enfrentar um galho gigante Tá E aí Enfrento isso aqui Ai Ai Calma Calma Quero tá a mãozinha Esse aqui é um dos lords? Será que esse aqui é aquele lorde anão? Parece que tem alguma coisa aqui Ai Morri Esse boss é muito estranho Porque ele dá muito dano fazendo assim Tá ligado? Tipo Ele encosta em ti Tipo Muito dano Oh meu Deus Ele encosta em ti Tipo Muito dano Tá ligado? Tipo Que horrível Ele dá um golpe tão lento Que nem parece que é um golpe O foda é ter que passar tudo de novo Né mano Olha já paciência Olha o barulhinho desse bicho andando É um insetinho esse boss Ah Então é aquele boss lá mesmo No início do jogo eles falam Que um dos lords lá é um anão Aí dei tanto que é uma tia Que segura ele na mão Eu acho que é aquela tia ali Inclusive Que a gente matou no início Deve ser isso então Ela é Izalith Deve ter a lore mais contadinha A gente vai ver Eu gostei muito direito Que a gente desce Ah Não dá pra colocar a câmera na frente Que pai Meu queridão Se você não matar no início Eu vou ficar muito feliz Por eu pegar minhas almas Pode crer A gente faz esse combinadão aí então Valeu Obrigadão É nóis meu parça Ok Lugar errado Ok Ele não toma dano Cara Tu deu dano nisso Vai se ferrar Maldita galha Então quer dizer Que é proteçãozinha De Ah É protegidinha Por uns galhos Putz Eu acho que eu não devia ter feito isso Putz Grila Dragão negro De olhos vermelhos Aê Caceta Pô Agora ficou fácil Olha Carrega Carrega Vai Boa Agora no meio Na meiuca ali né Bom que o chão cai Mas dá pra saber Onde vai cair Isso daí ajuda pra caramba Que isso mano Tomei preso Agora Agora ficou bom Puta merda O dano que deu Caceta Caceta Fiquei vivo Fiquei vivo Fiquei vivo Eita caceta Ai Meu Deus Tá Vai complicar a vida Agora Porque Tô perdendo muito mais vida Do que ganhando Ai mano Mas deixa eu usar o bagulho Eu correr Ou fazer alguma coisa Pra chatão Mano É pra cá Não Não é pra cá Meu Deus Tá bom Tá Eu até tentei usar a humanidade E tal Mas não dá Tá O buraco caiu Depois eu não sabia mais Como chegar no meio Boa chato É daqueles bosses Que você tem que saber O que tem que fazer Tá ligado Daí fica suave Eu tinha que tá com uma Esposta de Essos Também Ah caraca Ele já tá pegando fogo Ah Que bom Ah legal Legal É bem legal O ruim é que agora Eu não sei onde Cadê minhas almas Ah Deixa eu só pegar minhas almas Meu parça Mas que boss chato Mano Porque você não tem visão dele Vai ficar só dando tapa Olha isso cara Que dano absurdo Não sei lá O que é isso? Meu Deus, ele era só um carrapato, mano Alma de Lorde Derrota do berço do caos A gente ganhou uma conquista aqui também Ai, peraí, peraí, peraí Rápido, rápido, rápido Ah, não deu pra colocar tempo Um pouquinho de tempo mais rápido Pô, mas também a nossa máscara que a gente usa Tá lá na PQP, velho Que odds aqui, mano Peraí Que ordenar item Ah, não, mas não é aqui que eu quero Aqui Que ordenar item É legal, é divertido esse boss O foda é só que é meio Tipo, é legal passar dele e você falar Tipo, legal a forma que passa Interessante a dinâmica e tal Calma, é isso A luta em si conseguiu ficar chata, velho Vai, desce, desce, desce Muito longe tudo Credo Muita roupa que a gente tem Tipo, é tipo aqui, ó Show Fogueirinha topper Tem mais alguma coisa interessante nessa área Ou a gente pode dar ali embora O truque é deletar todos os chapéus e só ter outra máscara do Mímico É muito mais fácil realocar o local dela, mano Igual eu fiz ali, ó Agora pronto Porra, que complexo Imagina só Deletar todas as máscaras Jogar todas fora Só pra equipar rápido Tá ligado Sendo que eu mudei de lugar e pronto Facilita a vida Tem a quest solar Soler Eu não sei como é que pronunciar isso, tá? Acho que é Soler Bom Eu posso fazer assim Vamos nessa Acho que não é por aqui, né? Eu imaginei que eu não fosse Tá Só que daí quando eu reparei Ele já tava escorregando Né? Puta merda Eu voltei aqui, velho Eu perdi 95 mil almas É sério Ah, mas não perdi Mas nem fudei Não vou voltar lá Aquela fogueira tem TP? Ah, tem Não vou voltar mais lá Se eu não morrer agora, né? Tem grande chance Tem grande chance de eu morrer agora Tá, perdi 95 mil almas Eu nunca ia esperar Que esse bicho ia me dar dano Nessa distância Ah, que merda, velho Que bosta, velho Nossa, mano Eu tô muito bad, velho Meu Deus do céu Biblioteca do Duke Meu Deus, é verdade Eu não sentei nela Não tem como ter transporte Pra uma fogueira Que eu não sentei, velho Puta que pariu Eu morri e perdi as almas E não quero só continuar Indo reto Que eu ia pegar as almas de boa E eu morri voltando Pra nem ter transporte, velho Ah, às vezes eu odeio muito Eu vi o chat, velho Puta que pariu Eu vou ter que voltar tudo, irmão Oh my A gente já matou todo mundo Tá de boa Eu vou lá dar as 30 almas pra ela E vou ver o que é que acontece Jogo rápido Usar todas as minhas humanidades gêmeas 10 Mano, vai sobrar quase nenhuma alma, velho Quase nenhuma humanidade, quer dizer Foi É, ainda bem que aqui dá pra usar todas de uma vez, né Ainda bem, velho Toma 30 humanidade aí, tia Toma-lhe Fica humana Falta vida Vê se abre a boca, pelo menos Peguei a tempestade e calço Na verdade, os pactos estão fortalecidos A classificação ganha Ela continuou sem falar nada Oi gente, eu acho que o lance da porta ainda é errado, tá É... Tipo assim, não tem porta nenhuma, não Mata ela pra ganhar uma alma de guardiã É sério? Eu acho que a porta que ela vai abrir Será que é aqui dali? Não Eu quero só conhecer a área Porque eu acho que não vou fazer muito mais live hoje Aí eu vou conhecer a área e depois eu... Vou fechar a livezinha Porque foram 3 horas já de tarde 3 horas agora, tá ligado? Desce pelo elevador Desci agora Eu acho que eu vi a cal errada, né O primeiro boss que vocês falaram é onde? O demônio errante de fogo Putz, velho Eu não lembro onde é que ele fica, velho Putz, puta que pariu É ali, não é? É bem ali, ó Na real É, o dragão rio antes de fogo Aí, a gente tá exatamente onde tá Pra quem tiver no vídeo Pelo vídeo no YouTube Pode ser que fique meio chato Eu ficar seguindo tanto o chat assim Algumas coisas Mas agora faz bastante sentido Porque senão eu nunca descobri isso aqui, tá? Então é interessante pra gente checar mais coisas do jogo, tá ligado? Buraco na parede Uh, consegui Eu já vi que eu já tinha pegado esse item Beio que sem saída Ah, lá embaixo tem tipo uma porta Chego pra lá Qual a chance eu vou morrer aqui? Mais Viva um Que bicho é esse, velho Que isso, mano? Um tentando trepar no outro ali, velho Eles tão fugindo de mim, mano Meu Deus do céu Tô colocando meu pacto assim Ah E a porta se abrindo Ai, que poder eu sou Eu sou poderoso Só leva, eu vou ter que te matar Caraca, velho É o Zeus, velho É o próprio Zeus, mano Duas humanidades Escudo da luz solar Espada reta da luz solar Talismã da luz solar Braceletos de ferro Grevas de ferro Armadura do sol A gente pegou toda a armadura do sol, velho A gente matou o bicho Era pra gente matar o coitado mesmo? Pô, mas daí é foda te matar, hein, querido Ah, mas daí é difícil, né? Ah, o ataque não pega, pô Zalif perdida Caralho Eu sabia que eu ia morrer Porque meu personagem com esse golpezinho De pular pra trás Sempre me buga Finalmente Amém, mano Mais uma lança bifurcada Orra, velho Que bicho inimigo chato Esse bicho não é tão difícil assim Mas eles colocam esse bicho em cada lugar Que você fica tipo Caraca, mano Complicado, né? Dei milpa drogonete suor Mano, aquela espada lá é horrível Ela não estaca com nada Ela é forte só no início do jogo Depois ela Você dano upgrade ou não No seu personagem e tal Ela não sobe nada de dano Horrible Horrible Só no iniciozinho do jogo E aí, pessoal? Eu voltei Ai, gente Mas o sol é ali Tem mais alguma coisa pra fazer Ou acabou? Matei ele E fim Ai Que diabo é isso? Será que se eu cair Dentro da boca desse bicho Eu morro? Oh Morro Parece que tenha sido uma tentativa meio burra Meu personagem pulou, velho Caralho, meu personagem é um deus Eu pensei Ah, o jogo não vai fazer isso aí comigo, né? O jogo foi lá e fez Não, não, não Não me joga dentro de ti, não Ai, maldito Eu saí de dentro de um Quase caí dentro do outro Pedaço de titanita vermelha Pra que serve? Não faço nem ideia Legal que ela é amarela E o pedaço de titanita é vermelho Mas tudo bem, né? Pelo menos a titanita verde é verde Pelo menos a titanita verde é verde Bom, e agora? O barulhinho deles andando é muito graça Tá, mas como é que eu subo ali agora? Põe, quase deu Põe embora desse inferno Um lugar chato Mano, esse lugar aqui é esse pau mais chato da Soul Zone até agora, velho E tá nesse nível Que partezinha chata, moleque O mais legal dessa parte inteira é esse bichinho Que fica Pula, 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 pula Pula, 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 pula Tá, mas e aí? O que tem de bom nessa parte, gente? Pelo amor de Deus Qual é a moral dessa parte? A gente já fez a quest já do louco lá? A gente matou o Solar e é isso? Acabou? Não tinha mais nada a fazer com o Solar? Ele só morreu? A gente matou o coitado, enfim? E tem aquele item ali que ninguém sabe chegar nele? Essa parte é sobre uma quest de cebolão que você não fez Mas por que eu não fiz a quest de cebolão? Eu queria muito ter feito a quest de cebolão Por que eu não fiz a quest de cebolão? Por que eu não fiz a quest de cebolão? Eu posso fazer com o ar de cebolão ainda? Caralho! É assim mesmo, acho Se eu pular naquele tempo ali dá E aí E aí E aí E aí Mano, como é que eu quase consegui aquela hora, velho? Ah, velho, eu quase consegui aquela hora, mano Ah, velho, eu quase consegui aquela hora Olha isso Ah, mas que caralho? Ah, velho, eu quase consegui aquela hora Come on Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah Ah Ah, velho Ah, velho Ah 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 É igual o glitch no Dark 3, velho O Dark 3 tinha uma árvore lá que dava pra pular se você glitasse assim Ah Holy Caralho, moleque, eu sou um deus É a Titanita Vermelha mais foda que eu já vi na minha vida, tá Mais foda que eu já consegui na minha vida, velho Tá vendo aí, clã? Quando vocês tiverem um objetivo, persistam, tá? Persistam Que pode acontecer e dar certo Meu Deus do céu, eu tô envenenado, muito envenenado Porque eu encostei na lava, velho Nem eu tava mais botando fake, ia dar certo, velho É sério que era só eu vim nesse canto aqui É sério que a escada era bem ali do lado Não, não tô botando fake Eu demorei oito horas pra pular de um jeito incrível Pra a escada ser bem do lado Ah, tem baú ali Ninguém vai cair em cima de mim não, né? Placa de Titanita Vermelha Altos itens de Titanita Vermelha Que eu não faço nem caralho de questão pra saber o que que serve Bom, vou voltar pra casa, tá? Bom, vou voltar pra nossa querida fogueirinha Porque essa livezinha, clã, esse videozão vai ficando por aqui, tá? E aí Ok, tá? flour E aí